Depois do tumulto, na audiência sobre licitação do transporte público em Porto Alegre, manifestantes e o prefeito José Fortunati publicam nas redes sociais suas versões sobre o que ocorreu ontem. Manifestantes jogaram bombas e ocuparam uma área destinada à apresentação das propostas. Guarda Municipal respondeu utilizando cacetetes e armas de choque. Novo grupo de médicos cubanos será encaminhado hoje para 121 cidades gaúchas. Boa tarde. A audiência pública no ginásio Tesourinha em Porto Alegre para discutir o novo sistema de transporte coletivo da capital terminou em tumulto ontem à noite. A revista de aproximadamente 400 pessoas não impediu que rojões fossem levados para o local. A reportagem é de João Vicente Ribas. A Prefeitura Municipal montou no ginásio Tesourinha um esquema de segurança que previa a revista dos participantes. Até às 7 horas da noite, mais de 600 pessoas foram identificadas e começaram a acompanhar a audiência pública sobre a licitação das concessões das linhas de ônibus em Porto Alegre. Logo no início, manifestantes que contestam a realização da licitação cortaram a rede que separava a arquibancada da quadra e pularam o gradil em direção às autoridades. A Guarda Municipal os conteve. Bombas começaram a ser jogadas em direção à mesa, que continuou a audiência mesmo assim. Participantes que estavam do lado de fora do ginásio foram impedidos de entrar devido ao tumulto que se formou. Parte deles tentou forçar a entrada e a Guarda Municipal respondeu com cacetetes e armas de choque. Após 30 minutos de tumulto, cinco bombas estouradas e dois rapazes presos, a audiência foi cancelada. Eu considero uma forma de manifestação política legítima tudo o que aconteceu nessa Assembleia do Ginásio Tesourinha hoje. Tem pessoas que têm opiniões divergentes, têm dissidências, tem gente de tudo que é tipo de opinião que foi para essa Assembleia hoje. E a forma como as pessoas conseguem ou pretendem ou acham melhor manifestar ou expressar as suas ideias políticas, as suas visões, os seus ideais, é da forma como fizeram. Todos têm o direito de se manifestar, dar a sua opinião, mas com ordem, ordemamente. Todos têm o direito a muita coisa. Mas do jeito que foi feito novamente hoje, para que há necessidade, vai, entra lá no ginásio ali, filma o que botaram, jogaram balde, bambona, caixas com papel dentro, três bombas. E se fosse o contrário, se a Guarda Municipal tivesse jogado essas bombas no meio daquele povo ali. Um dos detidos ontem no ginásio era menor e foi liberado ainda ontem à noite. O adulto também acabou solto. O bloco de lutas divulgou nota, considerando a audiência uma farsa e que terminou sendo barrada pela força popular. O coletivo Juntos, que faz parte do bloco, teve opinião diferente. E o prefeito José Fortunati, garantindo a legitimidade jurídica da audiência pública, também se manifestou sobre o episódio. O bloco de lutas em uma rede social diz que a prefeitura pretende perpetuar por mais 20 anos o modelo de transporte da capital e o povo não aceita tal postura. O coletivo Juntos, que compõe o bloco, afirma que não se envolveu na confusão, pretendia se manifestar na audiência e que ela era uma oportunidade para debater o tema. Já o prefeito José Fortunati, assegurou que tumultos não vão evitar a licitação e que a audiência cumpriu a função jurídica, com a prefeitura sendo respaldada pelo debate do assunto nas assembleias do orçamento participativo. Começa a nova etapa de integração de profissionais de Cuba no programa de Saúde Mais Médicos. Centenas de municípios gaúchos se integraram ao projeto do governo federal. Hoje pela manhã, 148 médicos cubanos, participantes do programa federal de saúde Mais Médicos, foram acolhidos em um hotel da capital. À tarde, eles serão encaminhados a 121 cidades gaúchas, que receberão esses profissionais. Nos pequenos municípios, a rotatividade de médicos é extremamente intensa e o nosso município é um município de 4.500 habitantes, as dificuldades são muito grandes. E agora, com a chegada dos cubanos, o programa Mais Médicos virá reforçar a nossa equipe e acreditamos que a estratégia de saúde da família será uma experiência nova, uma experiência diferente. Com a chegada desses profissionais, já temos no estado 523 médicos do programa, distribuídos em 237 municípios e atendendo mais de 2 milhões de pessoas. Ontem, tiveram algumas oficinas relacionadas à saúde da mulher, à saúde da criança, à saúde mental e à atenção básica. E hoje, eles vão fazer agora uma capacitação para o uso do teste rápido de HIV sífilis na atenção básica. Os médicos que estão aqui passaram por curso preparatório em São Paulo. Nesta semana, Porto Alegre começa a sediar os seus próprios cursos. Entre hoje e amanhã, mais 280 profissionais chegarão à cidade. E após a conclusão das aulas, serão encaminhados para as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É justamente para um alinhamento em relação às nossas políticas de saúde do Brasil. Então, se fala sobre protocolos clínicos que se utilizam no sistema único de saúde, os cadernos de atenção básica relacionados a esses principais linhas de cuidado, saúde do homem, do idoso, hipertensão, diabetes, etc. Se aborda também questões relacionadas ao sistema único de saúde, fluxos assistenciais também envolvidos. E a questão também do código de ética relacionado à prática da medicina aqui no Brasil. Quando a missão brasileira chegou ao nosso país, ofereceram esta missão, para nós é muito importante, porque é um país que todo mundo quer conhecer. É muito bonito, tem uma natureza e um povo muito parecido aos cubanos. E nós, os médicos cubanos, estamos acostumados a oferecer nossa ajuda a cada povo que precisa de ajuda de atenção médica integral. Os trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição estão paralisados. Os servidores rejeitaram a proposta de 0,78% apresentada pelo Sindicato Patronal. Segundo os servidores, a proposta ignora as convenções coletivas de 2012 e 2013 para as categorias dos enfermeiros, radiologistas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais e técnicos de segurança. Nesta quarta-feira, a partir da 1h30 da tarde, acontece a Assembleia Geral do Sindicato de Saúde no Pátio do Hospital de Clínicas para avaliar a proposta apresentada. O governador do estado, Tarso Genro, junto com a Secretaria Estadual da Saúde, assina hoje o repasse de R$ 250 milhões aos hospitais filantrópicos gaúchos. O valor desse pagamento servirá para complementar os serviços prestados pelo SUS, montante que representa uma adicional de cerca de 30% em média do valor pago pela tabela SUS para procedimentos hospitalares. Veja a seguir. Exposição mostra a superação de crianças na luta contra o câncer.